Eu sou Maria Maria bello, Maria de la Trabalha Maria noche, Maria passione, batalha Maria de l'amor, de Buenos Aires Soi Giorgio Soi Giorgio Agora é a hora de entrarme em profecia Eran os sordos dedos de un angue retropado Un solo dos pugnales por cada fechoria Un solo de escariote con sui d'antifonia canela Agora é a hora, Maria de Buenos Aires Agora é a hora de entrarme em profecia